Benção Pra pedir quando chega a benção Brinca de imaginação, benção Pega, esconde e vai contar benção Mágica no coração Muitos contos pra contar Casa cheiro de café Correria confusão Benção Pede fruta no quintal Benção Ser Maria ou João Benção Sonho de voar no céu Benção A noite constelação Muitos contos pra contar Casa cheiro de café Correria confusão Olha Já tem linha no fogão Olha Faz santos e São João Viver Sentir Relembra Relembra Benção Benção Sonho de voar no céu Benção A noite constelação Muitos contos pra contar Casa cheiro de café Correria confusão Olha Olha Já tem linha no fogão Olha Fé santos e São João Viver Viver Sentir Relembra 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 Cars Legenda Adriana Zanotto